Bom dia, paz e bem. Hoje o programa Encontro de Fé no Convento pela TV Tribuna SBT tem a alegria de apresentá-lo desde a Basílica de Santo Antônio, aqui nessa Basílica bonita. E para que nos expliquem a história, a trezena e muito mais, nós estamos aqui com o Padre Marcos e o Sr. Michel, que vai contar um pouco a história da Basílica de Santo Antônio. Padre Marcos, bom dia. Sr. Michel, bom dia. É uma alegria poder ter vocês aqui no nosso programa. Eu gostaria que vocês já se apresentassem. Bom dia, Freio. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui hoje recebendo a visita de São Francisco, porque Santo Antônio era um filho querido de São Francisco. Então, eu sou o Padre Marcos, sou o reitor aqui deste santuário. E é uma alegria muito grande hoje nós estarmos aqui partilhando algumas novidades e algumas curiosidades sobre a nossa festa e sobre o nosso templo. Bom dia, eu sou o Michel. Na verdade, eu sou um voluntário que moro aqui do lado do santuário e tenho muito prazer, muita satisfação de poder falar desse templo, que é um templo de grande valor histórico-religioso do nosso estado. Então, eu estou sempre muito à vontade para falar um pouco da história, para falar um pouco das necessidades, para estar falando aqui do santuário. Então, é isso mesmo. A história, a trezena e muito mais. Roda a vinheta. Então, nós gostaríamos já de começar o nosso bate-papo aqui com eles. Então, vamos perguntar ao Michel que nos conte a história desse templo, dessa basílica. Contar um pouco para nós como começou aqui a basílica. Pois é, aqui já existia uma igreja matriz, que ainda hoje funciona, dedicada a Santo Antônio, que atendia a população da região. Como a população começou a crescer muito, sentia-se necessidade de ter um templo maior. E os pavonianos já atuavam muito aqui, junto à cultura, junto à educação, junto aos habitantes em geral. Sempre foram muito importantes no desenvolvimento daqui. E aí foi incumbido a eles de fazer a evolução desse espaço para uma igreja maior. E daí veio, então, a inspiração para se fazer esse templo, que é um templo de uma arquitetura renascentista. No Brasil, poucos têm esse estilo. É um resgate até de uma cultura mais de renascentismo da época do grego ainda. E tem uma inspiração, não é uma cópia, mas tem uma inspiração de uma igreja no norte da Itália. Que é a igreja de Nossa Senhora da Consolação, de lá de Itode, que é no centro-norte da Itália. Então, tem curiosidades, coisas maravilhosas dessa construção. Tivemos arquitetos, mestres de obra, tudo normal. Mas, fundamentalmente, que é uma coisa maravilhosa que a gente tem, é que a mão de obra de construção foi dada pelos moradores da região. Muitos se dedicaram durante muito tempo na construção. Aconteceu, foi há pouco tempo, uma situação muito interessante, de um morador da região, velhinho já, e ele olhando para aqui, ele ficava olhando muito para um determinado ponto. E aí eu questionei, falei, o senhor está achando bonito e tal? Eu não sabia, querido. Ele falou assim, olha, bonito eu sempre acho, mas o que eu estou olhando é que toda a ferragem daquele arco ali, fui eu que fiz. Então, assim, é um negócio, é uma história viva, que tem essa participação da população, a população assume esse tempo como o dele, a população tem isso aqui como, é da minha região, fui eu que ajudei. É comum ainda ter pessoas aqui no domingo que falam, ah, eu ajudei nesses bancos, que os bancos foram feitos aqui na escola. Então, tem uma história realmente muito bonita. A construção efetiva começou em final de 1957 e levou 15 anos em obra para começar a ter as celebrações. Então, a partir de 1971 e 1972, já estava como tempo, com toda a estrutura formada. Foi um trabalho realmente bastante vigoroso. E depois vieram as transformações, as evoluções dessas pinturas, por exemplo, dos vitrais, que hoje caracterizam esse tempo com uma riqueza muito grande, um tempo de muito valor. Não, é interessante também que o senhor falou ali das pessoas que contribuíram, colaboraram e até, a gente diria assim, que valorizam mais. Porque, assim, quando uma coisa é dada, as pessoas não valorizam. Bom, foi um presente que ganhei e tal. Mas, quando as pessoas colaboram, ajudam a construção, vê crescer o edifício, vê crescer o templo, se sente parte. Isso que é importante, que elas se sentem parte. Então, assim, vem e admiro. E o mais importante, que ajudam a conservar. Se apodero mesmo. Se apodero, porque sabe que aquilo lá custou muito para ser construído. Rolou tantos anos de construção e, de fato, não foi de um dia para o outro. Porque, naquela época, imagino que os recursos eram muito mais escassos que hoje. Hoje é muito mais fácil uma construção. Então, isso é muito importante, porque aí, de fato, é um templo vivo. Não são somente pedras, né? Porque, eu digo assim, o templo vivo são as pessoas que ajudaram na colaboração, na construção disso. Vêm e rezam, digo, até com muito mais gosto, né? Porque se sentem em casa. Essa casa é meia, né? Verdade, verdade. A gente tem até senhorinhas, já, né? Porque 70, 70, 65, 70, que ajudaram. Aí, a gente conversando, ela falou assim, ah, eu carreguei muito tijolo aqui. Então, é bacana, né? E tem, como curiosidade também, a história do mingau. Qual que é a história do mingau? É uma história valorosa, uma história que a gente não cansa de contar. A gente até, dentro do imaginário, veio essa coisa crescendo desde a época da obra. Então, a gente diz assim, olha, provavelmente isso não é uma coisa efetivamente realista, porque a gente não viveu. Eu, por exemplo, não vivi isso. Mas a gente imagina que uma esposa trazia para a merenda, para o lanche do marido trabalhando aqui, um mingau de tapioca. E, dentro desse imaginário, as pessoas começavam, ah, mas que mingau é aquele que ele come com tanto gosto? E aí, pediram para ele trazer mais, começaram a gostar do mingau. Até hoje, é obrigatório, em todas as festas que a gente faz, tem que ter esse mingau. E a gente preserva a receita lá de trás. Ao ponto de algumas pessoas dizerem assim, ah, o santuário foi construído de mingau. Não pode faltar o mingau na festa. Não pode faltar o mingau de tapioca, e é um mingau realmente muito gostoso e muito tradicional. Ah, que legal, que interessante. Já que o senhor está falando de festa, de construção, então vamos ver aqui com o padre Marcos, parece que é necessário uma reforma, uma restauração desse santuário. O senhor poderia falar um pouco para nós sobre isso? Sim, sim, Frei, realmente. Como o Michel falou, a comunidade abraçou essa construção. Não é uma construção simplesmente bonita e uma construção que nos ajuda a rezar, mas é uma construção que a comunidade tem como pertence a elas. Então, com o passar do tempo, com todas as construções, nós sabemos que precisa de manutenção. E não é diferente também com o nosso santuário, com a nossa basílica. E aí a comunidade, mais uma vez, está se mobilizando e fazendo uma grande campanha, um grande movimento para fazer uma captação de recursos, para nós podermos fazer a restauração. Mais do que uma simples reforma, nós estamos fazendo uma restauração que é para manter as características deste templo, que é tão bonito e é tão tradicional e é um orgulho para a nossa cidade e para o nosso bairro. Então, depois a gente vai ver todos os locais, o senhor vai contar para nós o que de fato vai ser feito para esta restauração. Claro que toda restauração necessita de dinheiro, recursos e tal. Então, claro, existem também as contribuições que as pessoas seguramente vão ajudar, mas também o Santo Arste está se preparando, organizando uma festa para arrecadação desses recursos. O senhor poderia contar para nós como está esta preparação, como vai ser esta programação? Sim, sim. Como nós sabemos, agora no mês de junho é a nossa tradicional trezena de Santo Antônio. É a festa do nosso padroeiro, então nós começamos no dia 1º de junho com o nosso primeiro dia da nossa trezena. E é uma trezena já muito tradicional na nossa cidade, Frei. Vem sempre acontecendo, nós estamos indo para a 45ª edição, vamos dizer, dessa trezena, e a parte religiosa nós temos missas e novenas todos os 13 dias, começando com a novena, a oração da novena para o Santo Antônio, e logo após a missa, celebrada por um dos sacerdotes aqui da nossa Arca de Ossese, ou irmãos nossos de congregação de outras comunidades que nós convidamos para nos ajudar a rezar e meditar em algum aspecto da vida de Santo Antônio. Mas, além da parte religiosa, tem uma parte muito bonita da nossa festa também, que é a parte, vamos dizer, cultural. Que nós fazemos as barraquinhas ali atrás, depois nós vamos ter a oportunidade de conhecer, aí tem momentos de apresentação cultural das nossas comunidades, de pessoas da nossa região, que temos, somos privilegiados, temos bons artistas, grandes artistas aqui do nosso bairro. E essa, durante a trezeira, é a oportunidade que nós temos. E sem falar do mingau, que o Michel já comentou, também temos... Já estou salivando com esse mingau. E também temos a torta, a torta capixaba, a torta de pão e tantas outras golozemas e outras atrações que enriquecem muito a nossa festa de Santo Antônio. E este ano nós temos uma alegria muito grande que temos a expectativa dessa festa crescer, que cada dia mais está crescendo. E este ano nós temos a alegria de termos um apoio muito grande da Adelis. Eu acredito que nós vamos ter um salto de qualidade no nosso evento. E vai nos ajudar também, logicamente, na captação para manter esse templo. Porque este ano o foco é todo este. para ajudar a manutenção e a restauração deste templo. Para continuar bonito e sempre sendo este orgulho para a nossa cidade. Que bom, Padre Marcos. Então, assim, nós temos o aspecto religioso, né? Toda a preparação da festa religiosa, com a participação dos pavonianos, de outros também que vão aqui celebrar essa trezena. E depois a festa, diríamos, cultural, né? A festa mesmo, que também acontecerá nos dias da trezena mesmo, todos os dias. Sim, todos os dias. Logo após a celebração da Santa Missa, todos os fiéis que estão aqui são convidados a descer e participar desse momento cultural que nós temos. E, sim, todos os 13 dias da trezena tem a participação cultural também, a programação cultural. Todos os dias tem mingau da trezena ou só no último dia? Todos os dias tem o mingau da trezena. Não pode... Quem não puder vir num dia, mas sabe que no outro dia tem o mingau. E faz fila. Tem que vir um pouquinho mais cedo que o mingau é o primeiro que acaba. O mingau de Santo Antônio. Todos os dias. Então, Padre Marcos, vamos perguntar agora ao Michel sobre a festa, né? Qual é o tema e por que dessa importância desse tema para esta festa desse ano da trezena do Santo Antônio? Pois é, eu vou até pegar aqui o... Já o folder, né? Que a gente vai divulgar com toda a programação. Santo Antônio sempre foi muito cuidadoso com os mais necessitados, né? Tem a história do pão, tem tudo isso. Então, o tema da nossa festa é com o Santo Antônio, compromisso e caridade. Então, você... Ah, eu faço caridade. Mas tem que ter esse compromisso realmente de fazer. E Santo Antônio era muito assim. Nos ensinava muito isso. E o lema é Na partilha do pão, somos todos irmãos. Aí, pescando um pouquinho o tema da campanha da fraternidade, E essa necessidade de realmente dividir, partilhar o pão. Santo Antônio não é à toa que tem o pãozinho de Santo Antônio. Santo Antônio pegava o pão da cozinha para dar para os mais necessitados. Então, a história de Santo Antônio leva muito a isso. Esse ano, a gente sentiu essa necessidade, né? Como a gente está precisando dessa partilha, também de receber essa partilha, esse pão em forma de restaurar esse tempo, de conseguir essa manutenção, a gente achou apropriado contar com a caridade dos fiéis e com esse compromisso da gente poder fazer esse trabalho e ter esse resultado, que Santo Antônio vai nos ajudar sim. Se Deus quiser, vamos lá. Importante também essa questão da sintonia com a campanha da fraternidade, né? Todos somos irmãos, né? Porque, assim, como o senhor contava um pouco a história, como começou, da contribuição de cada um, isso, de fato, criou laços, né? Porque, assim, se colocaram todos juntos, unidos, para um objetivo comum, que era a construção do santuário, né? E agora, com esse tema, compromisso e caridade, de fato, tem muita gente passando por necessidade, né? Então, esse compromisso, não somente de dar o pão, mas assumir esse compromisso de estar junto com todos. Porque é verdade que o pão é necessário, mas também a partilha da própria vida, né? Isso nos faz irmãos, né? Então, o tema ficou muito bem, eu acho que para esse ano, né? Em consonância aí com a campanha da fraternidade. Com certeza, essa é a nossa intenção. Como você falou muito bem, Frei, esse, o nosso tema, nós pensamos muito, todo ano nós tentamos fazer esse esforço de ir fazer essa ligação com a campanha da fraternidade, que sempre acontece um pouquinho antes da nossa trezena, que no comecinho do ano. Então, nós fazemos essa ligação com o tema da campanha da fraternidade. E este ano foi essa ligação que nós precisamos ser irmãos, buscar essa fraternidade universal, né? Buscarmos aquilo que nos une mais e nada mais do que a caridade e o exemplo de Santo Antônio. Aquilo que nos faz realmente buscar aquilo que nos faz irmãos. Então, só recordando, né? Põe aqui o reforçar o convite, né? Vou até segurar aqui, né? E aí, então, aqui está o convite, o folder, né? Sobre a festa, né? Que vai acontecer aqui. Aqui estão as datas de 1º a 13 de junho. Que você venha participar conosco, né? Nesse momento tão importante para a Basílica de Santo Antônio. Santo Antônio, rogai por nós Intercedei a Deus por nós Santo Antônio, rogai por nós Intercedei a Deus por nós Já estamos do lado de fora da baseira de Santo Antônio. Essa igreja que vocês estão vendo aqui ao fundo, e o Michel vai nos falar agora sobre a campanha da restauração desta Basílica. Michel, conta pra nós, assim, como é que funciona essa campanha? Qual é o apelo que vocês estão fazendo para arrecadar fundos, recursos para a restauração desta igreja? É uma campanha, assim, de grande importância e que ganha ainda mais uma proporção porque se trata de um templo de uma dificuldade muito grande para se fazer as obras, né? Como na nossa casa, passou um tempo você precisa revigorar Aqui já fazem dez anos da última reforma que a gente fez Então, uma pintura, por exemplo, nas cúpulas É tinta especial O grau de segurança tem que ser redobrado Então, tudo isso requer um aporte financeiro muito grande Então, a campanha visa buscar esses recursos através da participação de toda a comunidade Nós não conseguimos fazer só com os recursos próprios os recursos da igreja Não são suficientes para bancar uma reforma desse porte Nós estamos falando de uma obra de grande porte E como o padre Marcos já citou Não é só uma reforma É uma restauração Passa para manter aquelas pinturas internas Nós estamos com muita infiltração Nós temos ferragens expostas Muitas quebras de quinas Que preocupam não só o aspecto de manutenção De conservação Mas também de segurança Então, daí há essa necessidade E é fundamental Que toda a população abrace Essa obra, essa reforma Para que a gente possa, ao final, dizer assim Olha, eu participei Eu contribuí para manter essa basílica Com as condições necessárias Com as condições ideais De apresentação e de segurança Para que os fiéis possam vir celebrar E cada vez mais ter orgulho desse tempo Então, é assim, é fundamental A gente está assim Nós vamos fazer ações solidárias Vamos fazer festas Vamos fazer almoço O que você puder participar Venha contribuir com a gente A necessidade agora é essa A gente precisa ter a participação popular Contribuindo com o que for Mas trazendo essa contribuição Para que a gente possa Até lembrar de como foi a obra de construção Com a participação de cada um Com o seu pouquinho A gente conseguir chegar no final E ter uma obra bem realizada Bem concluída Com tudo que esse tempo merece Como o senhor mesmo falou A questão das estruturas Para fazer mesmo o trabalho A gente também tem que levar Essa consideração Que não é barato Então, assim A ajuda não é tanto É importante a financeira Mas se alguma empresa Que tem estruturas Também pode colaborar Enviando o seu material Para que a obra possa ser realizada Porque esse material A gente sabe também que custa muito E às vezes pode sair muito mais caro Que o próprio material de pintura E de restauração Então, toda ajuda Como o senhor mesmo falou É importante para a restauração da Basílica Sem dúvida Os comerciantes locais A gente está envolvido com eles Já estamos trazendo essa participação Os moradores locais Mas não é suficiente Nós precisamos realmente ser abraçados Por toda a comunidade do Estado do Espírito Santo É a única Basílica do Espírito Santo É a nossa casa principal de oração Todas são importantes A Basílica é a casa mãe Então nós precisamos ter esse apoio agora Nós precisamos ter esse socorro de toda a população Então aí ficou o recado Dessa campanha de restauração da Basílica Esperamos contar com a participação de todos Se não de todos De muitos Que possam colaborar Para que a restauração desta Basílica aconteça Michel, existe alguma participação das entidades públicas Para esta campanha de restauração? Olha, diretamente não Porque a gente tem um processo em andamento Que é um processo de tombamento Enquanto não há o tombamento estadual E até nacional através do IFAM Que é um processo lento E que a gente está trabalhando As entidades As próprias empresas privadas Não tem como contribuir diretamente Agora a gente está apelando Para que eles possam fazer essa participação Através de doações espontâneas De doações de qualquer ordem Para que isso possa acontecer Queira Deus e Ele quer Futuramente nós vamos ter esse apoio Através das leis de incentivo Como é um templo de origem particular Precisa ter toda essa burocracia Esse tombamento Todo esse reconhecimento Para que possa haver Um investimento de recursos públicos Diretamente na questão da obra Da reforma do santuário Enquanto essa ajuda não chega Então existem agora A preparação da festa Da trezena Contribuições particulares Mas também existe outra forma De contribuição É isso, padre Marcos? É isso mesmo, Frei Nós temos aqui Nós vamos colocar aqui embaixo O nosso QR Code Para poder colaborar Temos também através Das nossas redes sociais Vai ter todas as informações Da nossa conta bancária Do nosso PIX Que daquela forma Nós podemos também Colaborar com essa grande reforma Essa grande restauração Do nosso templo Então é isso Pedimos a intercessão De Santo Antônio Para que toque o coração E o bolso das pessoas Para que possam Colaborar nessa restauração E gostaríamos que o padre Marcos Então assim Nos desse a bênção Sobre todos nós Muito bem O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso Pela intercessão De São Francisco E Santo Antônio de Pada Desce sobre cada um de nós Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Paz e bem Paz e bem Pois conhecemos um pouco A Basílica De Santo Antônio Vamos agora Dar continuidade No nosso programa Com a reflexão Do Evangelho Desse domingo Paz e bem Meu irmão Minha irmã Nós chegamos Ao sexto domingo Da Páscoa Quando lemos Hoje O Evangelho De São João E o Evangelho Começa de forma Muito bonita Como O Pai me amou Assim também Eu vos amei Amai-vos Uns aos outros Permanecei No meu amor Nisto Vocês serão Reconhecidos Como filhos meus Como meus discípulos Nós estamos Terminando O tempo Pascal Logo logo Nós teremos A festa A solenidade Da Ascensão Do Senhor E também A grande festa De Pentecostes Jesus Prepara O coração Dos seus discípulos Para serem os continuadores Da sua missão E qual é O grande desafio Qual é a grande tarefa Dos discípulos de Jesus Viver o amor Viver a comunhão Viver e conviver Como irmãos e irmãs Homens e mulheres Diferentes Mais um projeto De vida Em comum Isso nos faz Lembrar Meus irmãos e irmãs As primeiras comunidades Lá nos atos Dos apóstolos Quando lembrava Que os discípulos Partilhavam O pão em comum Se ajudavam Mutuamente E rezavam Também Em comum Nas casas Em fraternidade Então O grande desafio Que fica para nós Neste sexto domingo Da Páscoa O desafio Que Jesus pede A cada um de nós É viver o amor Nós seremos reconhecidos Como discípulos De Jesus Na medida Em que formos Capazes De nos amar Uns aos outros Não é A inteligência Não é A nossa capacidade Não são Os nossos atributos Pessoais Comunitários Que vão nos distinguir Diante de Deus E diante da comunidade Na igreja Mas é a capacidade De amar E esse amor Se traduz Em gestos Concretos De fraternidade De bondade De justiça De solidariedade Nós os feis Do Convento da Penha Desejamos a vocês todos Um bom domingo Que vocês possam Rezar em comunidade Possam procurar A sua igreja A sua paróquia E celebrarem A Eucaristia Com a nossa oração Com a nossa peste Que a Virgem da Penha Os abençoe Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Paz e bem O Convento da Penha Fez um lançamento Inédito Sobre as vestimentas De Nossa Senhora Mais detalhes Vamos ver a reportagem Com Christian Oliveira Foi lançado Foi lançado o projeto De preservação E conservação De vestes sacras Do acervo Do Convento da Penha O evento De lançamento Aconteceu Na Casa Verde Aos pés Do Santuário De Nossa Senhora Da Penha E contou Com a presença De autoridades públicas E do guardião O Frei de Jaume Fuc O objetivo Do catálogo É arquivar Proteger E valorizar Vestimentas Usadas Nas imagens De Nossa Senhora E demais imagens Sacras Do Convento O projeto É inédito No Espírito Santo E contemplou Cerca de 200 Peças Têxteis Do acervo De esculturas Do Santuário Que é um dos Mais antigos Do Brasil As responsáveis Pelos trabalhos Falaram sobre A conclusão Do projeto E a tarefa De cada uma Tudo começou Durante a minha Tese de doutorado Que foi sobre Os mantos De Nossa Senhora Aparecida Quando eu identifiquei Uma lacuna Em relação A conservação Inventariação De vestes Sacras E aí nesse sentido Quando eu fiz O levantamento Das padroeiras Do Brasil Eu identifiquei Que a padroeira Do meu estado Porque eu sou capixaba E devota Possui a guarda-roupas E uma mapoteca Com vestes preciosas Da imagem De Nossa Senhora Da Penha E a partir daí Eu comecei a escrever Um projeto Com a pesquisadora Carolina Morgado Pereira De inventariação E conservação Desse acervo E hoje Eu estou muito feliz Com a conclusão Desse projeto A gente também Está entregando Também para a comunidade Capixaba Um catálogo Com alguns Exemplares Dessas vestes E também Busco Com esse trabalho Incitar E fortalecer Na comunidade Capixaba Esse sentimento De pertencimento E também De conhecimento Em relação A sua história Religiosa Cultural Espero que todos Gostem desse trabalho O meu trabalho Consiste muito Com a parte De inventariação E organização Da reserva técnica A inventariação A gente focou muito Na parte De coletar O máximo possível De informação Dos objetos Para a gente Conseguir fazer Um grande arquivo E isso envolve Não só a parte De material De descrição Da peça De datação Da peça De histórico Da peça Mas também Em relação Ao estado De conservação Dela E A parte Iconográfica Os símbolos Que existem Por trás Daquela Do que a gente Vê Então às vezes A gente tem Uma flor Que flor é essa Por que essa flor Está ali Uma rosa A rosa Muitas vezes Já simboliza Nossa senhora Então a gente Encontra também Bastante Além disso A parte de organização Da reserva técnica A gente estava Focando muito Para trazer mais Segurança Para esses objetos E O acondicionamento Adequado A gente conseguir Colocá-los De uma maneira Que eles não se Deteriorem Tanto se durem Ainda muito Muitos Muitos anos O meu trabalho Junto com a Fulviane É voltado Para Toda Uma logística Voltado Para a conservação Preventiva Para avaliar O estado De conservação Dessas peças Então Como que essas peças Estão agora Em relação Se elas estão Em bom estado Se elas estão Com alguma depreciação Se elas estão Muito fragilizadas Rasgadas Com vincos Então A gente faz Essa análise Do material Que a gente tem No acervo E a partir daí A gente vai pensando Nos suportes Que vão guardar Essas peças Mas para isso É necessário Utilizar O material adequado Para conservar Essas peças A longo prazo Então a partir daí A gente vai utilizando Materiais de pH neutro Materiais que vão gerar Barreiras Contra Sujeiras E umidade Pragas Então em si Nós usamos O TNT A polionda E a manta acrílica Como materiais Ao longo Dos vários suportes Que foram escolhidos Dentro desse processo De guarda E acondicionamento Fred Jaume Também destacou A importância Do projeto Em 2022 Nós iniciamos Um projeto De cuidado De proteção E de catalogação Daquilo que nós Chamamos As vestes Têxteis De Nossa Senhora Mais conhecida Como os mantos As roupas De Nossa Senhora A expressão Mais genuína Do amor Do carinho Da devoção Que o povo capixaba Tem A Nossa Senhora da Penha Esse trabalho Foi realizado Em parceria Com o Instituto Do Patrimônio Histórico De Vila Velha E com o apoio Do Governo Do Estado Do Espírito Santo A Secretaria De Cultura Que financiou Esse projeto E hoje Ele é apresentado Oficialmente A comunidade A comunidade Reportagem De Christian Oliveira Para o programa Encontro de Fé No Convento Chegamos ao final De mais um programa Encontro de Fé No Convento Foi uma alegria Poder contar Com a sua participação E audiência Espero que você tenha gostado Do nosso programa De hoje Mas não perca Estamos ao final Mas no próximo sábado Temos mais Santa Missa Ao vivo Às sete da manhã E às oito O nosso programa Encontro de Fé No Convento Pela TV Tribuna SBT Esperamos por você Música Música